E aí pessoal beleza então como prometido vou mostrar para vocês a definição de cada campo personalizado dentro dos ONU CRM aqui em configurações, módulos e campos Escolho aqui um módulo para exemplificar para vocês, pegar negócios, clico aqui no layout standard Então começando, explicando para vocês aqui, nova sessão Essa nova sessão possibilita você organizar melhor as sessões de campos personalizados que você cria Então vamos lá, posso ordenar aqui, vou colocar exemplos de campos E agora explicar para vocês aí cada campo desse o que significa e depois eu mostro aí o resultado disso Então começando com linha única que é um texto que você coloca pequeno Eu vou editar aqui nos três pontos a propriedade dele, eu posso definir ser obrigatório Se eu permito valores duplicados ou não E se é um campo criptografado e eu posso colocar uma dica de ferramenta, por exemplo Digite o endereço completo Posso colocar um ícone ou um texto estático, aí no resultado você vai ver depois Vou colocar um nome aqui, tipo, faça sentido do que eu digitei Endereço 3, pronto Multilinha, campo de multilinha, é só arrastar e soltar aqui Você pode editar um texto maior, não só uma linha única Então editando a propriedade, eu posso definir aqui que vai ser 32 mil caracteres E pronto, é um texto já, né? E-mail, campo de e-mail, ele é validado, você precisa validar se tem um arroba, se tem um ponto Que ele vai obrigar você a digitar um e-mail, né? Correto O campo de telefone Um campo de lista de opções, como a gente chama de drop-down, pode ser Você vai ter opção 1, opção 2, vamos colocar a opção 3 Posso definir a ordem delas e aqui adicionar opções entrada manual Eu posso adicionar opções em massa, se eu clicar em entrada manual E coloco 4, 5, 6, 7, adicionar escolhas e pronto, tá? Posso definir eles, a ordem alfabética Agora vamos para um campo de multisseleção Diferentemente do lista de opções O multisseleção, você pode, nos valores que você criar Você pode selecionar mais de uma opção, né? Então vou colocar aqui 3, 4, 5, pronto Temos também aí o campo de data Que vai exibir um calendário para você selecionar a data O campo de data e hora também mostra um calendário Quando você registra um valor E também do lado, a hora Que é um campo de data e hora, né? Campo número, que vai aceitar somente o número Não adianta colocar caracteres, ele não aceita Número automático Vou mostrar como funciona a numeração automática para registros Eu estou aqui no módulo de negócios, por exemplo E aí eu tenho a numeração automática Prefixo, o que aparece antes do número automático Quando eu crio um registro Então vamos colocar CRM Inicia quanto? Inicia em qual valor? Vamos colocar 90 Sufixo, o que vai aparecer depois? Vamos colocar tracinho 7, por exemplo Então ele vai ficar CRM 90 traço 7 Eu posso atualizar os registros atuais Que já estão na minha base de negócios Que ele pega a partir do 90 Então ele vai pegar o primeiro registro de negócio que eu fiz E vai colocar a numeração automática 90 Tá? Vamos com o pronto E aí temos campo de moeda Que é até 16 caracteres ele permite Campo decimal aqui 2 Para frente aqui do ponto Número de casas decimais Opção de arredondamento Então eu posso arredondar para mais, para menos Eu vou colocar normal aqui Um campo decimal De número também Percentual Ele vai colocar o porcento na frente Inteiro, longo Ele vai ter aqui apenas números inteiros Tá? Caixa de seleção é o checkbox, né? Você tem a opção De colocar aí o checkbox E pode colocar até mais Dependendo aí Na quantidade de campos que você tem A gente tem campos personalizados restantes Para criar Eu posso criar até 214 a mais aqui, né? Então eu criei dois checkboxes aqui Você pode setar Ele vai ficar bem nesse formato Campo de URL Você é obrigado a colocar A URL certa, né? HTTP 2. Barra, barra Quando você cria um novo registro Ele vai obrigar você a colocar No formato correto de site, né? No endereço de um domínio Então Agora vamos para o campo de pesquisa Que é o campo avançado no CRM Ele vai relacionar um módulo ao outro No CRM nós temos aí vários módulos Eu estou no módulo de negócio Criando aqui um campo personalizado de pesquisa É um módulo É um campo de relacionamento, tá? Então com qual módulo você quer relacionar esse campo? Qual módulo você quer relacionar esse módulo de negócios? Por exemplo Ah, eu quero colocar aqui dentro do negócio Quem é o meu contato financeiro, por exemplo, né? Em relação a esse negócio Então eu posso pegar o módulo de contato Que eu vou relacionar com o negócio E eu defino lá no módulo de contato Como que vai aparecer esse negócio Que vai exibir também lá Porque ele vai relacionar Ele vai cruzar esses dois módulos De negócio e de contato Então eu vou colocar lá Negócios Financeiro Tá? Então é um exemplo que você vai ver na prática Depois aí no final Vou mostrar pra você Então esse é um campo de pesquisa avançado Temos um campo de fórmula Que é um campo avançado no CRM Que você cria fórmulas de número, moeda E assim por diante Um campo de usuário O usuário é legal que você pode selecionar aqui Os usuários dentro do seu CRM Que utilizam o seu CRM Então o campo que você pode setar Ah, a fulana, a Ana Vai ser responsável por esse registro Ou usuários múltiplos Você pode selecionar mais de um Upload de arquivo Então você tem a opção aí de Clicar em três pontos Editar propriedades E definir que pode ser Máximo cinco arquivos Tá? Múltiplos E basicamente os campos mais básicos aí Os principais são esses Então vamos agora Você pode salvar no botão direito superior Para excluir um campo Você vai ter a opção aqui então De clicar nos três pontos E remover campo Sim, remover campo Ele vai entrar para a lista de não usados E você pode aqui então deletar Os campos da lixeira também Então agora Beleza Vamos salvar novamente E entrar agora na visualização disso De como que ficou o resultado Dentro de negócios Então vamos lá No módulo de negócios Vou criar aqui um novo negócio Então só um exemplo, né pessoal Para vocês entenderem o que é cada campo aí Para ver se ajuda vocês Na personalização do CRM Então como eu falei, né Endereço Eu coloquei um campo de linha única lá Para vocês verem como funciona E aqui basicamente A gente tem a informação de dica Que a gente colocou Digite o endereço completo Como eu mostrei anteriormente Foi o primeiro campo que a gente criou de teste Vamos colocar as informações Multilinha Olha só, ele abre um campo maior Eu posso colocar vários caracteres E-mail Eu sou obrigado a colocar um campo de e-mail Senão ele não vai aceitar Ele vai dar erro Telefone Campo de telefone Você vai ver o formato que fica Depois que eu salvar o telefone Ele não cria máscara Nesse momento Ele vai só aparecer um ícone de telefone Então lista de opções únicas Ou seja, drop down Eu só posso selecionar uma opção aqui Multi seleção Posso selecionar opção 1 Opção 3 Opção 5 Que é várias opções Data Calendário Com a data que eu defino aqui nesse registro Campo de número Não adianta colocar texto Ele só vai aceitar número Então colocando número Moeda Campo de moeda Nosso CRM está configurado para reais Você pode configurar para outras moedas Vai funcionar também É legal que eu posso fazer uma soma aqui Vamos colocar 43 mil mais 20 mil Ele já me dá o resultado E eu já tenho a definição desse valor Interessante Percentual Vamos colocar um percentual Campo de porcentagem Decimal Número inteiro longo O URL Sou obrigado a colocar o HTTPS Dois ponto Barra Barra Ok Ele valida essas informações Esses caracteres Usuário Então eu posso selecionar os usuários Dentro do sistema do usuário CRM Para ver aqui Para ser responsável Ou enfim Como você quer Como você achar melhor o nome desse campo Para setar para o módulo No meu caso Negócios Selecionei vários Vou selecionar aqui apenas dois Caixa de seleção Você pode só ticar então Um campo interessante Para você criar E aqui o módulo avançado Nosso que se chama Campo de pesquisa Que ele relaciona um outro módulo Eu relacionei esse módulo com negócios Então vamos lá Eu chamei de contato financeiro Só para dar um exemplo Por exemplo Eu tenho um negócio No meu CRM Eu quero definir Quem que é o contato financeiro Desse negócio E eu clico então No íconezinho E busco todos os contatos Dentro do meu CRM Posso fazer uma busca aqui também Ok E setar aqui Quem que é O contato financeiro Então ele relaciona Tá E por fim O nosso upload de arquivo Que eu posso pegar do Google Drive Docs E assim por diante Eu vou pegar da área de trabalho Aqui um exemplo para você Tá Pegar um arquivo Clica em anexar Ele já exibe aqui o anexo Certo Então Depois de salvar Vamos salvar aqui No lado direito superior Ah Eu preciso cadastrar aqui Algumas informações obrigatórias Que estão no meu sistema De teste Só para a gente conseguir salvar Esse negócio Clicando em salvar A gente tem que entender O formato aqui De visualização De como ficou Todos os campos personalizados Tá Basta você clicar em editar Você pode editar As informações Já desse campo Que você criou Agora Novamente Contato financeiro É um campo de pesquisa Como que funciona Então ele relacionou Um módulo de contatos Então eu selecionei Um contato Dentro aqui do meu módulo De negócio Se eu clicar aqui em Rodrigo Silva Ele vai me levar lá Para a base Para o Rodrigo Silva Que é um contato Já estou dentro do contato E se eu entrar aqui Que eu criei o relacionamento Do negócio Financeiro Então eu consigo ver O negócio Aqui embaixo Que está relacionado A esse contato Que a gente cadastrou Vou clicar novamente Nesse negócio Que eu chamei de negócio Negócio financeiro Lá embaixo Na lista relacionada E aí Está aqui novamente O nosso negócio O nosso módulo principal Que a gente fez os testes De personalização de campo Beleza? Então é isso pessoal Espero que tenha gostado E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado